Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou milheiro aqui da Vinum Day, estou aqui com o Marco, que é proprietário e enólogo da Vinícola Valmarino e neste mês de setembro nós vamos estar ajudando com a nossa oferta solidária que 100% do lucro vai para uma instituição, a Cidadão ProMundo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Vinum Day pelo convite feito à CPM para a gente participar dessa sessão tão bacana que é a oferta solidária. A Cidadão ProMundo atua há mais de 20 anos promovendo a inserção e a integração de jovens por meio do ensino de inglês, sempre com aulas totalmente gratuitas e dadas por professores voluntários. Estamos atendendo atualmente mais de 2.500 alunos que estão em 11 unidades de ensino espalhadas pelas cidades de São Paulo, Diadema, Campinas e no Rio de Janeiro. Em 2019, ficamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil, feito o que repetimos em 2020 e de quebra ainda fomos eleitos a melhor ONG de educação do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Sangiovese Sápra 2019, que é a nossa estrela desse mês da oferta solidária. Então, Marco, fala um pouquinho para nós sobre a vinícola Valmarino. Bom, Thiago, agradeço a oportunidade e falando da Valmarino, parceiro da Vinum Day nesse programa, que é uma vinícola familiar, uma vinícola de descendentes de italiano. Agora, no mês de setembro, ela vai estar fazendo 24 anos e a gente tem vinheta próprio e busca sempre vinhos diferenciados. Tudo isso nós estamos falando na região de Pinto Bandeira, né? Com uma qualidade muito grande e uma produção bem pequena. Inclusive, a produção desse vinho aqui são um pouco mais de 7 mil garrafas. Eu antes ali peguei um fundo branco, olhei. Então, ele tem uma cor vermelha, o rubi bem viva, bem brilhante. Está muito bonito na taça. E vamos para a parte, então, do olfato. Vamos lá. O olfato, pessoal, ele tem uma boa intensidade, a intensidade aromática está bem bacana. A gente tem um vinho ainda que ele está jovem, ele mostra muita fruta vermelha, muita fruta negra, toque de especiarias. Eu diria aqui que eu gostei muito, a parte tem um pouco de baunilha, tem um pouco de canela, tem estoque levemente vegetal, herbáceo, que é típico da San Jovese também, né? O que mais que eu não estou sentindo que nem o Poquinho que pode complementar? Ou eu já falei tudo, né? Falou quase tudo. Mas depois a gente vai avaliar ali em boca. Mas assim, pessoal, o San Jovese é uma variedade que tinha muito na região até os anos 70. E foi abandonada. E uma variedade que tem potencial aqui na Serra Gaúcha. A Valmarino é uma das empresas que vem resgatando o San Jovese, tentando buscar algo diferencial. Então o vinho já está na fase adulta e agora a gente diz que realmente está produzindo frutos interessantes, uvas, que está dando um vinho até mais engolpado. Vamos avaliar ali em boca, Thiago? Além de toda a fruta que o Thiago comentou, ele tem um nível de acidez muito equilibrada, mas a parte dos taninos, principalmente. É um tanino que tem uma persistência. E é um tanino, assim, a gente diz que ele é elegante. É um vinho de médio corpo. E esse vinho de médio corpo possibilita aí a versatilidade de consumo, a gente fala. Porque pode desde pizzas, massas, um vinho quase que para toda hora, né? Porque é um vinho que tem uma agradabilidade muito boa. A palavra que eu mais gosto de usar, neste caso, é o equilíbrio. Porque como o Marco falou, ele tem um tanino bem presente, só que depois vem a acidez que está espetacular e te dá uma excelente salivação. Enfim, é um vinho extremamente equilibrado. É um vinho que passa por 14 meses em barricas de carvalho americano, né? Americano, segundo e terceiro uso. Barricas usadas apenas para dar uma complexidade. É fruto da safra 2019, pessoal. Nós estamos falando aqui no Brasil, principalmente na Serra Gaúcha, safras 2018, 2019, 2020 e 2021 foram consideradas excelentes. Então, nós tivemos quatro anos seguidos de safras consideradas excelentes. Isso é algo que é inédito até então, né? Então, realmente, são safras que temos que aproveitar. A gente busca a expressão sempre da variedade, né? Então, a valorização do local, da identidade do local. A gente usa muita palavra terroir, né? E é um vinho, então, que vem se identificando com o nosso terroir lá de Pinto Bandeira. A cada ano, a gente nota que vem melhorando a qualidade desse vinho, cada vez mais estruturado. E o pessoal tem gostado muito. E os vinhos que já eram bons, cada vez que a gente abre uma nova safra, parece que eles estão realmente melhores. A campanha está no ar. Espero que seja um sucesso, assim como está sendo nos outros meses. A gente está conseguindo ajudar um bom número de pessoas. Então, convido todos e todas a participar aí da oferta solidária deste mês e nos ajudar a manter os nossos projetos, contribuindo para formarmos cada vez mais cidadãos para o mundo e degustando um bom vinho. Então, Márcio, saúde. Saúde. E obrigado pela oportunidade. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.